Tô aqui Mãe tá fazendo o que aí mesmo? Quem é que mãe tá fazendo aí? Tirando erva cideira, capim santo Erva cideira, capim santo, pra que mãe? Fazer chá Fazer chá, eu sei né? Eu queria saber se mãe sabia Bora mãe, pode ir, ó, eu vou Eu tô bem aqui, com o pedestal aqui Todo dia, todo dia Eu trabalho na madrugada, gente Às vezes agora eu tô preparando as músicas do novo CD E todo dia quando eu vou dormir Tem uma garrafa de chá É isso aí mãe, eu não sabia o que era É capim santo É só de limão, mas é difícil Agora a gente bota erva cideira e capim santo Aí depois coloca o limão Não, peraí, erva cideira, capim santo e limão É, por isso que eu vejo Eu sinto um gosto diferente Aí dá o sabor só do limão Ah, então eu vou filmar a mamãe fazendo Uma hora eu vou filmar a mamãe fazendo Mas tem vezes que tem outros lá que não tem Eu não sinto o gosto do limão não, né? Pois é, porque tem vezes que o sapinho não gosta E os canteirinho aí mãe, como é então? É, os canteiros, é porque aqui não dá zoom, né? Dá pra ver lá atrás, estão verdinhos Gente Ah, tem boldo também, né? Boldo Boldo, né mãe? Tá Tá certo Gente, eu até gravei um vídeo ontem falando da... De uma menina que tem maltratando a sua... A sua avó Se eu não me engano é a sua avó É, não sei, deixa eu ver se... Vamos saber aqui se é a avó mesmo Eu vou passar um pouquinho pra vocês aqui Eu vou editar esse vídeo e vou passar um pouquinho pra vocês aí, ó Olha, você vê que ela bate na filha, na filha que tá gravando E bate na avó E você vê a revolta da garota Eu vou te bater Eu não sei até desde quando que acontece essas agressões Mas eu imagino que essa garota que filma Já deve ter visto a cena se repetir por diversas vezes Você já imaginou, gente, o que que passa na cabeça de uma pessoa dessa, né? Eu não sei, não sei Será onde é que houve a falha? Aí, será que foi na educação? É por isso que eu tenho trabalhado muito e instigado muito É, advertido muito assim Eu tenho dado muitas advertências pra pessoas que têm filhos pequenos Gente, coloca no que é de ser logo de pequenininho Porque se você não dominar o seu filho quando ele é pequenininho Você não vai dominá-lo quando ele crescer Olha, a criança tem que ser de 0 a 5 anos Depois, pra você formar o caráter dela é mais ou menos dos 5 aos 12 Depois que passar aqui e entrar na adolescência Aí vai ser luta pra você conseguir dominá-lo, viu? Não tem presente, não tem viagem Não tem praticamente nada só Eu costumo dizer que só uma conversão Quando a pessoa quebra muito a cara e aí depois ela se volta pra Deus E se converte ao amor de Deus Eu acredito que ela pode dar uma mudada Mas se não for isso, é muito difícil Então, fica aqui mais uma vez Meus parabéns a todas aquelas pessoas que tratam a sua família Seus pais, seus avós com amor e com carinho E o meu repúdio Aquelas pessoas que maltratam seus pais Que maltratam seus filhos Que maltratam seus avós Enfim, que maltratam as pessoas que estão ao seu redor Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu, galera!